Bom dia, amores da Profi! Tudo bem? Hoje, segunda-feira, iremos dar continuidade às atividades de separação de sílabas, tá? De língua portuguesa, ok? E aí, tudo certo, meus amores? Vamos lá, peguem o livro de língua portuguesa e vamos trabalhar na página 44. 44, 44, ok? Na página 44, tem aqui a unidade 2, tá? A gente voltou agora lá do início do livro, porque a gente está, estávamos trabalhando nas, as semanas passadas, retrasada, nós já estávamos trabalhando mais aqui, mais para frente do livro, né? Lá, bem avançado já, devido ao meio ambiente, ao tema meio ambiente, né? Que tinha bastante atividade bacana sobre o meio ambiente. Então, como nós terminamos, encerramos, né? Já encerramos essa parte ali do meio ambiente, somente ciências, a gente vai ainda rever alguma coisa, tá? Do meio ambiente, continuar ainda, mas agora português, matemática, a gente encerrou o tema meio ambiente. Então, nós vamos voltar lá do início do livro, tá? Então, unidade 2, é o tema brincar cantando. Aí, aqui nós temos duas páginas, ó, nós vamos trabalhar 44, 45, 46, 47. Só que aqui, ó, vocês vão ver que são duas páginas, só para recortar e colar o nome das músicas, a imagem, tá? Representação, imagem representando as músicas. Então, vocês vão buscar lá da página, aqui, ó, vocês vão buscar lá da página, assim, ó, número 1, observe o álbum de figurinhas para que servem as legendas, tá? Então, vocês vão olhar aqui as figuras, o espaço das figuras e vai ter o nomezinho da canção, ó, das cantigas, embaixo. Aí, vocês vão buscar lá, ó, complete o álbum colando as figurinhas das páginas 277 e 279. Então, vocês vão buscar lá atrás no livro as figurinhas para colar aqui, a imagem de acordo com o nome da canção, das cantigas, cantigas, parlendas, trava-línguas, tá? Então, aqui nessas duas páginas, só isso, tá? Aí, vocês vão para a página seguinte e aqui foi destacado uma das músicas, uma das cantigas que está aparecendo ali, que é Mas que chulé! Que frase é essa? De qual canção que é essa frase? Mas que chulé! Olha ali, ó, é lá da música do sapo, né? Ah, então aqui nós temos assim, antes de ler, tem um menininho ali, um cadeirante, né? E ele fala assim, em brincadeiras é comum cantar alguma cantiga, né? Muito tempo atrás, né? Era super comum, no tempo que a profe era criança já, no tempo que a profe era criança também, nós tínhamos muitas brincadeiras que eram feitas a partir, que eram iniciadas, que eram feitas a partir de uma canção, de uma cantiga, principalmente de roda. Vocês conhecem, né? Existem muitas cantigas de roda, que a gente canta e brinca ao mesmo tempo, né? Aquela lá é... Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar... Aí tem as crianças todas de mão dadas, né? A gente fala o nome de uma criança, eu tirava, eu jogava a Isabela no fundo do mar. A Isabela tem que virar de costas na roda, né? Até completar a roda, todos estarem virados de costas para a roda. Então, assim, tem várias cantigas, né? Aí tem aquelas, assim, que a gente brinca também, assim, ó. Fica uma criança na frente da outra, ele vai, né? Adoleta, lê petit, lê colá, lê café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Lembram? Tem umas brincadeiras assim, tem muitas brincadeiras, né? Roda com tia, de noite e de dia, o galo cantou e a casa caía, todo mundo cai no chão, né? Então, tem várias brincadeiras, né? E aí aqui tem a do chulé, então, né? A do sapo. Em que tipo de brincadeira você canta? Aí, o que a prof falou agora. Vocês podem lembrar, conversar com papai e mamãe, qual era a brincadeira de roda que eles brincavam, cantigas que eles brincavam quando criança, né? Você conhece alguma cantiga que tinha, que tem a palavra chulé, né? Qual? Responda, responda. Chulé é mau cheiro? Aí tem a perguntinha ali, né? Aqui, ó. Chulé é mau cheiro? É, né? É mau cheiro aonde? Nas axilas? Aqui? Nas axilas? Nos pés? Ou nas mãos? Então, vocês vão ter que responder, tá? Em qual desses três? Faz um xizinho lá no quadradinho, tá? Beleza? Aí, página seguinte. Então, aqui é só isso, né, gente? Só essa parte ali que a gente faz uma indagação, né? Uma perguntinha, umas perguntinhas. Você conhece cantigas e tal? Conversem com quem estiver com vocês. A vovó. Deve ser legal perguntar pra vovó do que que ela brincava quando ela era criança. Assim, que tipo de cantiga? Tá? É bem, bem bacana. Aí, depois, a próxima página é responder ali, ó. Tem a musiquinha do sapo, né? Então, é a música do sapo que tem chulé, né? A cantiga abaixo é sobre um sapo. Você sabe qual é? Como você descobriu? Cante com os colegas e o professor. Mas aqui, na verdade, a gente vai cantar em casa. A gente pode cantar agora, né? Vamos cantar junto e depois vocês podem cantar em casa com os pais, tá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! E tem uma continuação dessa música que é bem bacana, né? Que a gente canta assim, tudo com A. Aí, em vez de cantar A, O, S, A, P, A. A gente canta A, S, A, P, A. Tudo com A, né? Em vez, quando tiver as vogais, as outras vogais, a gente coloca o A. Tudo A. Lembra como que é? Vamos fazer um pouquinho? Legal, né? Vamos fazer com I. Tudo com I, ó. Legal? Aí vocês podem fazer tudo com A, tudo com E, tudo com I, tudo com O, tudo com U. Cantar a música com todas, só colocando cada vez uma vogal, tá bom? É bem divertido. Então, agora vocês vão responder. Questão A. De acordo com a cantiga, por que o sapo ficou com chulé? Tá? Aí vocês vão, podem só falar, tá bom? Não precisa escrever. B. Na vida real, um sapo pode ter chulé? Acho que não, né? De repente a gente pode pesquisar, mas a prof acredita que não. Mas quem quiser pode pesquisar, ok? Agora a questão 3. Sublim, sublinhar, marcar, pintar, circular, como vocês quiserem. Sublim o verso da cantiga que diz onde o sapo mora. Onde que o sapo mora? Vocês vão fazer um risco ali, tá bom? 4. Escreva o nome das figuras. Então, aqui vocês vão escrever, ó. De acordo com a figurinha que tá ali do lado, né? A primeira é um sapo. Depois, pé. E depois, lagoa, tá? Depois que vocês fizerem essa... Depois que vocês fizerem a escrita da palavrinha ali, sapo. Quantos pedacinhos tem? Aí, a prof quer que vocês façam a separação da sílaba. Então, vocês vão fazer duas questões. Não tá aqui no livro, mas aí vocês façam a parte. Porque tem bastante espaço pra escrever, ó. Primeiro, escrevam a palavrinha ali, ó. Sapo. Normal. Depois, vocês façam do ladinho, deixem um espacinho. Deixem um espaço. E aí, escrevam separado por sílaba. Sapo. Ok? Se quiserem, coloquem o número 2 ali. Que tem duas sílabas, tá? Depois, a próxima. Pé. Quantos pedacinhos tem a palavra pé? Pé. Somente um. Uma sílaba, né? Então, aí vocês coloquem a palavrinha pé. E depois, coloquem o número 1 ali, que é só uma sílaba, tá? E assim, também, a lagoa. Quantos pedacinhos tem a palavrinha lagoa? Lá. Go. A. Três pedacinhos, né? Lá. Go. A. Ok? Aí, vocês escrevam lagoa, normal. Depois, separa a sílaba. Lá. Go. A. E coloquem o número 3. Três pedacinhos, ok? Além dessa atividade, a prof gostaria que vocês entrevistassem e pesquisassem com papai, mamãe, vovô, vovó, tia, 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 dindo, dindo, quem vocês quiserem, alguma musiquinha, alguma cantiga que eles brincavam de criança, quando eles eram crianças, tá? Pode ser as que estão aparecendo aqui nesse livro, nessa unidade, mas também podem ser outras, tá? Aí, vocês podem compartilhar com a prof, falar na nossa videoaula, podem esperar, podem deixar anotadinho no papel ali. E lá, quando a gente tiver, né? Durante essa semana, quando a gente tiver a nossa videoaula, hoje é segunda-feira, na terça-feira a gente pode compartilhar. Ok, amores? Então, um beijo pra vocês e até mais. Tchau!